Hello guys! Tudo bem com vocês? Aposto que vocês estavam com saudade de vídeo aqui no canal. Esse vídeo eu gravei especial sobre o atentado do 11 de setembro que tem na nossa apostila na página 73, pessoal. Então a teacher vai falar um pouquinho, porque ele colocou um relato de um sobrevivente do dia dos atentados que aconteceu em 2001. Guys, a teacher já era viva naquele dia, eu tava assistindo TV, pra quem não sabe eu tava assistindo até Dragon Ball Z e cortou meu desenho, eu fiquei bem triste. E apareceu essa notícia mais triste ainda na TV quando isso aconteceu. Então a teacher vai ler pra vocês o texto da página 73, ok? Ele fala assim... Aquele dia era um dia normal, e eu tava no trabalho às 8h45 da manhã. Eu tomei o meu copo de café e tudo estava normal no exagésimo primeiro andar do World Trade Center. De repente, parecia que a terra estava tremendo. Então eu decidi ir à janela e ver o que tava acontecendo, e o que eu vi era fogo. E o fogo estava dentro do prédio, e tudo o que eu e meus companheiros de trabalho queria fazer era deixar o lugar. At that point we find the stairs, but we were on the 11th and 8th floor. Tudo o que nós queríamos fazer era deixar o prédio e achar as escadas, mas nós estávamos no exagésimo primeiro andar. It was a long journey, foi um longo caminho, to the ground, até o nartério. We had no idea of what was going on, nós não tivemos a ideia do que estava acontecendo. When we arrived in the exit door, quando nós chegamos na porta de saída, realized that something really bad happened. Quando nós chegamos na porta de saída, nós percebemos que alguma coisa muito ruim tinha acontecido. That's when the other tower came down, and everything was smoking and dust. E foi quando de repente a outra torre foi pro chão, e tudo se tornou fumaça e poeira. I felt that I was going to die, eu senti que eu ia morrer. But, at that moment, I started to think about my wife and my six-month son. Mas naquele momento, eu comecei a pensar na minha esposa e no meu bebê de seis meses. The need to survive was stronger than anything else. So, I discovered my mouth and my nose, with my shirt stuck to fall in the man, was next to me. A vontade de sobreviver era maior, mais do que tudo. Então, eu cobria minha boca e meu nariz com a minha camiseta e comecei a seguir um homem que estava na minha frente. Luckily, he was a fireman. Por sorte, ele era um bombeiro. He was strong and he had an axe. Ele era forte e ele tinha um machado. He saw a ball and with his axe, he smashed it. Ele via uma parede e com seu machado, ele acabava com a parede. Ele cortava a parede. Creating our new beginning. Criando o nosso novo começo. Guys, bem incrível essa história e emocionante, não é mesmo? Ele colocou aqui o vocabulary. Survival. Survival significa sobrevivente. Uma pessoa que sobreviveu. Regular. Regular significa normal. Had. É o passado do have. Tinha. Só. É o passado do si. Que é o vi. Coworkers. Colleagues from work. É o nossos colegas de trabalho. Found. Encontrei. Came. É o passado do come. Ok? Que eu vim. Felt. É o passado do feel. Que é eu senti. E ex. Que quer dizer machado. Ok? Guys, quando a gente vira para a página 74, tem algumas perguntinhas sobre o texto. A primeira perguntinha, a number one, ele pergunta assim. What's the name of the survivor? Qual é o nome do sobrevivente? Two. Other facts. Coloquem os fatos em ordem. Então, guys, se vocês puderem botar os vídeos e colocarem na ordem que está aqui, ó. Então, a primeira está assim, ó. Michael and his co-workers found the stairs. Michael was at work at 1840. The auditory came down. The fireman smashed the wall. It looked like an earthquake was happening. They arrived at X door. Michael covered his mouth and nose with his shirt. Então, guys, tenta achar essa sentence lá no teste para vocês colocarem em ordem. Ok? A number three. When did the attack happen? Quando o ataque aconteceu. Está logo lá no título do nosso texto, né? Four. It's a test about something in the present or in the past and why. Esse texto é sobre alguma coisa no presente ou no passado e por quê. Five. What floor was Michael when the attack happened? Que andar estava o Michael quando o ataque aconteceu? Six. What do you think is the National September 11th Memorial? Do research and write the results online? Guys, aqui é para vocês pesquisarem o que é esse National September 11th Memorial. É um lugar muito legal e importante. Traz uma sensação diferente quando você visita. Certo? Então, guys, eu vou deixar, então, a página 73 e 74 para vocês responderem. Ok? É verdade. E a página 75 tem a perguntinha 7 para terminar. Do you think it was this escape from World Trade Center and why? Você acha que foi fácil escapar do World Trade Center e por quê? Certo? Eu acredito que no, né, guys? Pelo relato do nosso Survivor, no. Ok? Então, guys, kisses and goodbye. Bye.